O Esposo da Pobreza, do Espírito Júlio Diniz, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Francisco de Assis um dia, assim que deixara a orgia no castelo, entregou-se à natureza, a uma vida de aspereza, num canto doce e singelo. Francisco, abandonara a vaidade, buscando a paz da humildade, a santa luz da harmonia. E nas horas de repouso, Francisco, em estrangoso, a voz de Jesus ouvia. Filho meu, faz-te um esposo, da pobreza desvalida, emprega toda a tua vida na doce fã do bem. Francisco ouve, ninguém vai ao céu sem a bondade, que é a grande felicidade de todos os corações. Esquece as imperfeições, vai com fotos desgraçados, sedentos e esfomeados, flagelados pela dor. Que alivia e consola, recebe também a esmola das luzes do meu amor. Francisco chorava e ria, e em divinal alegria via as flores e os jasmins, que não fiam, que não tecem, com roupagens que parecem vestidos de serafins. As aves que não trabalham, e no entanto se agasalham nos celeiros da fartura, saltando de galho em galho, buscando a graça do orvalho, bênção do céu doce e pura. Via a terra enverdecida, exaltando a força e a vida, a seiva misteriosa no seio dos vegetais, e a ânsia cariciosa das almas dos animais. E, sobretudo, ainda via, a sagro santa harmonia do coração sofredor, que não tendo amor nem luz, tem tesouros de esplendor no terno amor de Jesus. Francisco de Assis, então, submerso o coração em sublimes alegrias, entregou-se às harmonias vibrantes da natureza, tornou-se um amparo da dor, e, guiado pelo amor, fez-se esposo da pobreza. Meus queridos amigos, muito bom dia a todos. Tem gente que ainda está dormindo, né? Mas já, daqui a pouco, a gente vai melhorar essa nossa animação, esse nosso encontro, à medida que o sol vai se estabelecendo, as energias dele vão nos auxiliando, e a gente vai melhorar ainda mais essa nossa disposição no dia de hoje. Queremos agradecer, mais uma vez, ao convite da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, aqui na pessoa, do seu primeiro vice-presidente, nosso querido Assis, e também do Flávio, seu diretor da área do DAPSE, que a gente chama, que é da Assistência e Promoção Social Espírita, para que a gente esteja continuando, então, o curso de oratória, expositor e inovações na divulgação da doutrina espírita. Então, será muito bom, hoje, a gente poder contar com vocês. Vejam que, hoje, a gente modificou um pouquinho o microfone, e não ficou bom, agora que eu estou percebendo. Porque o pedestal não é muito grande, ele estava dobrando, vocês lembram que ele ficava inclinando ontem? Então, a gente colocou o pedestal à frente. Também é muito bom, muita gente utiliza. Em que peso ele vai ficar um pouco à frente do expositor, e o ideal é que todo o seu corpo, como se comunica, esteja à plena amostra, o ideal é que a gente não precisasse nem de microfone, nada com fio, somente um headset invisível, muito discreto, e que as pessoas estão... A gente sequer precisasse de púlpito, defende Núbia Brasileira, uma grande escritora e poetisa espírita. Então, hoje, a gente vai voltar ele para a posição original. Pedir ajuda aqui para o pessoal dos amigos que estão na frente. Para que a gente não desconecte os cabos, não é? Fizemos algo também diferente hoje, colocamos uma fita adesiva aqui para ver se melhorava, mas não ficou no ajuste correto, então também não funcionou. Mas a gente vai pedir aos amigos espirituais que nos auxiliem, porque o ideal é que o microfone fique nessa posição, como se fosse um sorvete. Então, a cerca de 10 centímetros, às vezes 15 centímetros, tem expositores, como o nosso querido Alberto Almeida, que falam dessa distância. E o pessoal da técnica fica louco, não é? Porque eles pedem para que ele fale mais perto, mas ele não gosta. Então, cada expositor tem a sua particularidade, a sua maneira de se expressar. No último Congresso Espírita do Distrito Federal, o som estava... a gente dizia, olha, o som está baixo. E eles diziam, mas está no máximo, aqui a gente já deu todo o ganho possível para aquele microfone, mas ele ainda, como ele fala, distante do aparelho, nós não vamos conseguir captar a voz dele. Então, eu fiquei lá, ao perto, mais pertinho um pouco, não é? Mas, com todo aquele seu amor, seu carisma, ele atendeu o nosso pedido, e com a sua gentileza, agora pronto, a gente fica melhor, porque eu estava encostando na mesa, porque, como o braço do pedestal é curto, a maioria dos bons pedestais, ele tem, além desse braço grosso, um braço mais fino, que se prolonga aqui. Então, eles vêm até essa distância. Então, é muito melhor, porque, às vezes, a mesa é muito larga. O ideal, então, é que nós tenhamos um bom pedestal, bem ajustado, isso não é caro, né? É difícil até falar em reais, porque o real está tão assim, não é? Dá vontade de falar o preço em dólares. Mas, aqui no Brasil, se compra um pedestal na faixa de 150 reais, não é caro. E vale a pena, porque você vai fazer um seminário, você pode ficar com as mãos livres, vai usar o passador de slides, vai fazer uma leitura. Então, é bom que a gente esteja com uma das mãos livres, até porque muitos de nós já estamos colunáveis e também vai com problemas musculares de tanto ficar segurando o microfone e tanto usar computador, não é? Então, tudo isso, a gente tem que levar em consideração. Então, é mais confortável para o expositor se tiver um pedestal e que ele possa falar a uma distância tranquila do microfone, não precisa ficar tão perto dele. Eu vou colocar ele mais em pé, acho que ele vai, talvez, ficar um pouquinho mais sossegado. É bom ter fita adesiva, de preferência preta, porque o equipamento normalmente é escuro e a gente pode fazer uma adaptação rapidinho. Aqui, olha aqui. Fazer que nem uma gaiva, né? Uma gaiva, na hora lá da... Então, você veja, Qualquer interrupção a gente pode fazer e se tiver que fazer, faz com uma brincadeira, porque aí evita que o público se disperse. Se você diz, olha, pessoal, me desculpe, olha, o expositor não se desculpa, a não ser que seja algo assim muito necessário. Se você diz, olha, me desculpe, porque eu não estudei suficientemente o tema, pronto, já acabou com a palestra. Me desculpe, porque eu estou gripado. Aí todo mundo vai ficar reparando na gripe dele. Me desculpe, por causa de que eu estou rouco. Não, não fale nada. Não se desculpe. Ali não é hora mais para desculpa. Desculpe-se para os coordenadores. Desculpa. Sim, a não ser que seja algo absurdo. Só me perdoem, porque, não é? O aeroporto novo, bonito, bacana, mais moderno, que a cidade vai crescer, está naquela direção, certamente é um avanço. Mas agora são duas viagens, não é? A gente faz a viagem do avião até o aeroporto e outra viagem do aeroporto até aqui, não é? Mas é porque Natal cresceu tanto que certamente precisava de uma nova estrutura. Então, a gente tem isso em Belo Horizonte, o aeroporto novo, tem o Pampulha, o pequenininho regional, mas tem o outro que é mais de uma hora de distância. O nome é Confins. Imagina, o nome já é sugestivo, não é? É nos Confins do planeta. Depois tem Salvador. Salvador também, com o aeroporto distante também. Uma hora, no mínimo. Se pegar o horário de trânsito, você leva mais de uma hora. Você vai para Congonhas, às vezes vai fazer uma palestra, chega no aeroporto às cinco da tarde. A gente vai se dirigir até a palestra, a palestra começa às sete, sete e meia, chega atrasado. Então, tem que estar preparado para tudo isso e aí pode fazer aquela... E o coordenador tem que fazer? Tem que ter um backup. Tem que ter alguém lá para fazer um leitura do Evangelho. Essa pessoa não é tão familiarizada e começar já a exposição. Não vai esperar pelo expositor. Ao público, é mais importante que o expositor. Então, nos shows não tem aquelas várias bandas que antecedem a atração principal? Também a gente tem que ter algum recurso extra. Então, na administração da palestra espírita, a gente não pode ficar a mecer de um expositor. Ele pode adoecer, não pode? O carro dele não pode quebrar? Fora o pneu? Um acidente de trânsito? Acontece. Então, a gente tem que estar. Algumas casas espíritas oferecem até uma vaga exclusiva para o expositor. Casas muito grandes, que detêm a estacionamento, como a Comunhão Espírita de Brasília. Além das vagas para idosos, para deficientes, tem uma vaga para o expositor. Porque, para que ele não se atrase procurando vaga. Então, ele vai direto lá para o auditório e tem uma vaga reservada lá. Com o Cone, a gente tira o Cone, com o André Luiz também, e outras casas grandes em Brasília. Então, são recursos a mais que a gente vai aprendendo na prática, para prestigiar a palestra. Mas o expositor tem que chegar com antecedência. Então, o ideal é que não conte com a sorte. Meu pai, certa vez, me disse assim, Neno, você devia vender o pneu sobressalente do seu carro. O pneu de reserva, o estepe. Porque você nunca acha que vai furar o pneu e vai se atrasar. Está melhor vender. Pneus furam, carros quebram. Dia desse, eu fui sair no carro, o carro não pegava a bateria. Na hora da palestra. A gente faz uma prece, mas a nossa energia não é tão grande assim, para fazer um carro funcionar. Graças a Deus. Ele pegou. Graças a Deus. Então, temos que contar com tudo isso, ter reserva, um dinheiro para o táxi. Se não tiver dinheiro para o táxi, pede ajuda da Casa Espírita para pagar o táxi quando chegar, para que a gente não prejudique a nossa exposição. Ok? E a Casa Espírita não pode ficar à mercê do expositor, que é frágil, que é humano, como todos nós. Então, esses detalhezinhos pequenos, que na prática, a gente vai aperfeiçoando aqui, como nós fizemos. Hoje tinha mais uma coisa que eu vi aqui. Deixa eu ver se eu lembro. Lembro aqui. Ah, sim. Vocês viram que eu trouxe uma caixinha. Vocês podem pegar essa caixinha para mim, que está aqui embaixo? Por favor? Nossa escritora. Pronto. Vou fazer... É, pode deixar conectado. Ah, não vai dar. Isso, pode trazer aqui. Bom, a gente traz uma caixinha de som, possante. Essas caixinhas, elas funcionam até sem fio, mas tem entrada também com fio tradicional. Se o seu computador não tem bluetooth, naquele tipo de comunicação sem fios, que eles se comunicam com ela, conectam o pinozinho comum e uma caixinha dessa resolve o problema do auditório de 100 pessoas. As boas marcas são mais caras, mas vale a pena. Então, invista. Essas caixinhas hoje testem na loja para verificar. A melhor coisa é verificar a potência RMS, a potência real. Ah, não. Tem aqui, tem cinco. Vinte watts. Não. Eu quero ver a potência em RMS. Tem quanto? Se tiver cinco, está excelente. Essa aqui tem cinco. Pode dar um close aqui? Não é fazendo propaganda da marca, não, mas essa é a melhor que eu conheço. Pequenininha. Tem ela maior um pouco. Essa é a Flip 2, da JBL. A outra maior, ela é melhor para sons graves. Se você for utilizar um vídeo, uma coisa com percussão, tambores, com aquilo, não. Essa aqui, para a voz, ela é melhor. Para músicas suaves, como músicas escritas, essa Flip 2 é melhor. Mas tem da Sony, tem outras também. E, às vezes, uma diz, não, essa aqui tem, diz que tem cinco RMS. Tinha outra lá na loja também. O vendedor disse, você pode conectar essa aqui, vamos conectar. A pessoa faz a experiência. É completamente diferente o som. Vou querer que você conecte de novo. no carregador. Pronto. Eu esqueci de carregar a caixinha, para a gente ter som hoje também, como tivemos no início, aqui, enquanto vocês chegavam para harmonizar o ambiente. É bom, porque as pessoas vão conversando, distraindo. Então, é bom, já que não tem uma apresentação musical, nem sempre a gente pode contar com uma pessoa, nem que seja o tacão violão, não, os prestigios de arte, espírita, música também. Mas, já que não tem, eu coloco uma música para quem chegar já e ir se harmonizando, não ficar conversando tão alto. A gente chega, às vezes, numa casa espírita, está aquele buzoeiro muito grande, quando se reúne em muitas casas espíritas, e a gente começa, coloca o vídeo, aí o pessoal começa a prestar atenção a essa calma. Nessas detalhes simples que vão nos ocorrendo aqui também, para a gente comentar com os senhores, está certo? Mas, tem muita coisa para a gente falar hoje, vamos avançar, não é? Ontem nós ficamos no Manual de Comunicação Social e Espírita, reproduzido pela FEB, que nós comentamos, coordenação do Merisseba e da Ivana Haysk. Várias dicas sobre a palestra pública, esse item é só sobre palestra, então, preparação e desenvolvimento da palestra, escolher o tema destacando a ideia central, então, de vez em quando a gente, na palestra, lembra o tema central, você pode, às vezes, até adaptar uma palestra pronta sua, mas, volta para, menciona, me falaram uma vez, olha, nós vamos falar aqui sobre as dificuldades, as dificuldades atuais, como encontrar felicidade nos dias de sofrimento, aí, o que eu peguei? Eu não tinha uma palestra pronta sobre esse tema, eu peguei a palestra Jesus e a Alegria de Viver, que fala sobre felicidade, e aí, de vez em quando eu comentava, olha pessoal, aqui a gente vai encontrar a felicidade e vai aprender a superar os momentos de sofrimento, então, você vai fazendo um link com o tema central para reforçar a ideia que o coordenador gostaria que a gente falasse, não é verdade? Construir uma bibliografia adequada, codificação espírita e outras obras consagradas de autores espíritas ou não espíritas, desde que de acordo com a doutrina, ou então, você mencione, olha, esse aqui, esse trabalho não espírita, não tem nenhuma correlação e a gente apenas está utilizando uma ferramenta de autoconhecimento, você vai precisar de outras ferramentas da psicologia, da psicanálise, que não são ferramentas espíritas, mas como a gente conhece a orientação de Jesus, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, a gente vai buscar o conhecimento, mesmo que ele não falou conhecereis a Bíblia, conhecereis a Torá, a lei de Moisés, conhecereis a Boa Nova, o Evangelho, não, ele falou conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, que alguns de nós disseram, não, ele conheceu a Bíblia, ele não falou da Bíblia, tinha, existia a Torá, existia a Boa Nova, por que ele não falou expressamente conhecereis o Evangelho? Não, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, então, se a ciência está colaborando, nos ajudando, a gente vai utilizar, claro, da ciência também. Fazer uma ordenação lógica dos tópicos, então, aquele roteiro que vocês perguntaram, fazer esse roteiro, adequar o vocabulário ao público, dimensionar o texto selecionado em função do tempo disponível para a exposição, o expostor está sendo alvo das atenções, isso aqui é a saudação, então, duração de um a dois minutos, saúda a casa que nos acolhe, em primeiro lugar, se tiver um convidado de fora, aí a gente também menciona, mas o anfitrião é o primeiro a ser referenciado, tá, existe uma regra do cerimonial em relação a isso, vocês podem até verificar as regras completas depois, por isso a postura deve passar segurança e otimismo, então você está sendo, você está ali, todo mundo está olhando para você, então tem que passar segurança e otimismo, mesmo que você esteja tremendo, você esteja, não é preocupado, tem que estar com um sorriso no rosto, tem que estar levando a mensagem de maneira otimista, alegre, porque nós estamos ali trabalhando para Jesus, não é para nós, e a gente tem que fazer um autoconhecimento também, quando está fazendo um tratamento com uma psicóloga, que é uma grande ferramenta de autoconhecimento, uma psicóloga me disse assim, Nazareno, você sabe por que você dá palestras? Aí eu, não, por quê? Eu imaginei que ela fosse falar por causa que era da vaidade, é natural que o exposto todo tenha vaidade, e se a gente não tivesse vaidade, vocês acham que a gente vinha aqui para frente, enfrentar toda a crítica, todo o opróbrio, se a gente não gostasse muito, se a gente não sentisse falta de falar em público, do reconhecimento das pessoas, aí ela me disse, você sabe por que você dá palestras? Eu disse, não, porque você tem problema de autoestima, e você usa a palestra para compensar a sua autoestima que não está por, aí você está fazendo um mecanismo de defesa do ego, chamado compensação, a compensação alivia, mas não resolve o problema, você tem que tratar é autoestima que não é legal, não está legal, e eu achando que era missionário de Jesus, então vejo quantas coisas acontecem, eu vou precisar do meu lenço, ficou dentro do blazer, que está dentro dessa mala, muito obrigado, eu estava aqui já pertinho, costumo de falar de inglês e a gente esquece de pegar o lenço, aqui em Natal tem tanto calor humano, é bom ter dois lenços, um em cada bolso, que aí, enquanto um está secando, você usa o outro, tem os outros em casa, lavando, lavando e trocando, cuidando, e tem os lençinhos muito pequenininhos, tem um lenço mais grosso, que você pode usar bastante, um lenço mais robusto também, vai usar papel, a maioria dos papéis esfarela, aí fica os pontinhos de papel no rosto, e essas câmeras de alta definição mostram até as rugas, o pé de galinha, mostra tudo, o pé de avestruz, não é mais de galinha, então, a gente está com essa essa é otimismo, e assim por diante, recomendações, cumprimentar os presentes com simpatia, informar o tema da palestra, tem que dizer qual vai ser o tema, explicar se haverá espaço para as perguntas do público e como fazê-las, então, já lembrando a vocês que continuem fazendo perguntas, mas a gente vai ter pouco tempo para responder no segundo módulo, está certo? Mas se alguém ainda tiver alguma pergunta a fazer, não deixe de fazê-la, ok? A gente vai tentar responder no segundo módulo. Perguntas por escrito. ir direto ao assunto ou utilizar algumas das sugestões, fazer referência às obras ou artigos utilizados, então, sempre começar com Kardec, coisa bonita, citar um fato que afetou a opinião pública relacionada ao tema, então, eu posso dizer aqui, pessoal, vocês sabiam que foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos em que o medo de falar em público foi o maior de todos os medos elencados pelo público, o medo da morte ficou em sexto lugar nessa pesquisa, ou seja, no relório, a gente prefere ser o defunto do que quem é que vai fazer o discurso em homenagem ao defunto. Eu acho que essa pesquisa não foi muito bem feita porque a psicologia vai dizer que o maior medo do ser humano é o medo da morte. Mas nós, espíritas, não temos medo da morte, não. Nós temos medo de não vivermos como deveríamos ter vivido. Isso é que nos assusta. Isso é que a gente tem que dar. Não vivermos como deveríamos ter vivido. Então, repetir uma frase importante, desde o povo estava distraído, ou você não pronunciou muito bem, repita também, não viver como nós deveríamos ter vivido. Expor frases, pensamentos ou poesias de autores consagrados, associar o tema aos brasil espíritas em especial a codificação e subsidiárias, destacar a importância do tema para a vida diária. Então, também, como vai ser bom, pessoal, aprender a falar em público melhor, a gente vai usar isso no trabalho, em reuniões, numa festa, você vai ser convidado a fazer uma prece na sua casa, com a sua família. Não é bom que a gente saiba fazer a prece, abrir a boca, para que a voz saia melhor. A gente fala muito assim, com o olhar baixo, não. Vamos fazer da maneira adequada, como recomenda, como se falar em público. Fisioneiro de otimismo, felicidade e tranquilidade. Evite se desculpar. Quando na mesa, antes da palestra, evite cumprimentar pessoas da plateia com acenos, gestos, não é? Deixe os cumprimentos para depois. Não vai ficar, ah, aí, ah, tudo bem? Deixa para depois. Você vai ficar distraindo o público e também, está na filmagem, não. Está tranquilo. E cuide, porque o pessoal está lhe filmando. Você está numa mesa com várias pessoas, está compondo a mesa lá, e aí você está assim, ó, de cabeça baixa. Não. Postura serena, tranquila. Não precisa cumprimentar ali naquele momento o público. Mais tarde, nos intervalos, a gente vai cumprimentar as pessoas, não é? Evite limpar os óculos, coxar a cabeça, o nariz, orelhas e outras atitudes que denotam insegurança. Isso acontece também com a gente, não é? Evite segurar objetos como lápis, apagador, caneta. Eles podem desviar a atenção do público. posicionem suas mãos em local neutro. Isso aqui era um problema muito grande que eu tinha. E eu até hoje eu gesticulo demais. Dizem que a gesticulação não pode passar da cabeça. Você não pode fazer muito, subir aqui tantas mãos. Mas, precisa de uma orientação. O ideal é que a gente não sabe o que fazer com as mãos, qual a solução. Eu já falei ontem, não já? Então, prende as mãos aqui, segura, pronto. Aí fica mais fácil. aí vai falhando. Porque a gente tende, aí se pendura nas coisas, aí cai. Se o público, as pessoas ficam debruçadas sobre o público, assim, palestrança. Conhecido, você vai vir fazendo isso. Não fica tão agradável, a não ser que esteja com um problema sério de saúde. Então, a gente cuidar tudo isso também com as mãos. Utilize os gestos e a entonação da voz para reforçar ideias. seja comedido ao citar exemplos pessoais e nomes de pessoas. Outras dicas e recomendações. Chegar com antecedência local, verificar o local, púlpito ou mesa, que é que é melhor para você usar, microfone, ventiladores, projetor, que é o data show, o som, o notebook, o passador de slides, água no copo e longe da gesticulação. Plutar água perto desse postor, ele vai esbarrar. Me custou um notebook. Prestigiar quem perguntou. Muito boa essa pergunta. Gostei da sua pergunta, foi muito oportuno. Importante também prestigiar as pessoas. Intercalar com citações, pequenas histórias, vídeos, situações bem-humoradas, etc. A postura, não é? O vestimento adequado, confortável, discreta e que não desperte a sensualidade. Então, uma expositora bonita com um decote muito grande, uma saia muito curta. As pessoas vão ficar olhando para a saia dela. A saia vai subir. E aí, o objetivo que é a palestra vai ficar em segundo plano. Então, roupa discreta que não desperte a sensualidade. Agora, a gente sabe que humildade não é desleixo. Então, a gente está bem apresentado, o cabelo bem cortado, a barba bem feita. Todos esses cuidados passam uma imagem bonita. Você está falando de uma vitrine da doutrina espírita. Como é que Allan Kardec se apresentava? Está lá nas pinturas que nós temos a óleo dele. Está lá, bem vestido, postura elegante. Doutor Bezerra de Menezes também, vereador, deputado-geral, empresário, como ele foi. Estão lá nas pinturas a óleo, sempre bem vestido. Eurípides, bastanufo, sempre de terno de casimira, sapatos bem polidos e as moças da cidade loucas para casar com aquele homem extraordinário. E ele dizia que já estava casado com a dama da pobreza. Chico Xavier, o maior exemplo de humildade que a gente tem no movimento espírita, como é que Chico se apresentava? De terno e gravata. Ternozinho, claro, suave, eram doados, eram pensados, mas estava sempre tentando, já que ele era alvo de muitas atenções, a gente fica como uma vitrina da doutrina espírita. Então, que a gente se veja vista de maneira adequada, não é? Divaldo Franco, Raul Teixeira, quantos outros expositores, a gente vê, bem vestido, num clima desse, precisa usar o blazer? Não precisa usar o blazer, mas uma camisa elegante, que a gente possa passar uma boa impressão. A alimentação leve, durante a palestra vai ficar subindo, então os gases da refeição vão ficar subindo, então você vai ter que interromper por causa disso, então a alimentação leve antes, depois da palestra a gente faz a festa, não tem problema, não é? Roteiro escrito com letras grandes ou slides, e os slides, você pode também imprimir os slides, pode colocar eles, tem um formato, você manda imprimir os formatozinhos pequenos para você repassar os slides antes da palestra, para você saber quantos slides eu tenho, eu tenho uns 50, slides, então, olha, não, tem um 25, você tem noção aqui como é que está. Outra coisa, saber usar o PowerPoint, você vai chegar em casa espírita, em computador, a versão do PowerPoint, o arquivo não é compatível com o seu, então grave sempre com a versão mais antiga, de preferência, ou grave com as duas, então você tem as duas versões, e chegar no computador novo, que o Office é acima do 2010, vocês já viram que agora ele tem uma tela menor, e aqui ele tem o próximo slide, ele mostra o atual e o próximo slide, eu fiquei louco a primeira vez que eu vi isso, eu não sabia como é que eu usava, e aí tem lá a opção, você pode colocar a opção dele mostrar no formato tradicional, ele funciona, mas aí precisa conhecer, precisamos conhecer essas ferramentas, o PowerPoint tem que ser uma ferramenta que a gente domina, Nazaré não gosta de PowerPoint, eu tenho dificuldade de PowerPoint, não gosto de PowerPoint, o que é que eu uso? Dica para vocês, como fazer um slide, uma solução fácil, eu uso muito texto, muito roteiro que já está no formato Word, formato doc, ou docx, e o Word tem uma função que você vai lá na configuração de página e vai, eu posso até fazer aqui para vocês rapidamente, mostrar aqui no slide, por exemplo, aqui, esse aqui, pronto, a gente já abre o Word, tem lá o nosso texto, eu coloco uma letra grande, letra 30, e coloco ele no formato paisagem, não é? Então, a gente vai aqui no layout da página, bota a orientação, não é retrato não, que é o tradicional, bota a paisagem para ele ficar de lado, tá? Tem que dar um zoom aí para ele mostrar, Anderson, perdoe, e aqui no fundo, você vê que está azul, não está, por que está azul? porque eu vim aqui no layout da, no, cor da página, aqui, layout da página, esse é o de 2010, no 2016 já é diferente, então, cor da página, o padrão é o quê? Bem branco, bem assim, com a letra preta, você vai lá na cor da página, e coloca uma cor escura, esse azul mais escuro, com a letra clara, ou o bege, com a letra escura, e a letra tem que ficar em negrito no bege, esse aqui não precisa estar em negrito, então, você vê, aí fica desse jeito, e você salva como PDF, vai lá, salvar como PDF, o PDF é o formato de slides também, que praticamente todo computador funciona, mas você tem que chegar antes e testar, pronto, agora está no formato PDF, dou um CTRL L para ele ficar a tela cheia, ou posso clicar aqui, em cima, pronto, aqui na verdade esse aqui é o read mode, é o modo de leitura, não é esse que eu quero não, eu quero, é o CTRL L que é a tela cheia, pronto, está vendo aqui, virou slide, esse aqui é slide, e aí você vai onde você for e resolve o problema, quebra um gai? pode botar imagens também, só inserir imagens aqui, para mim é muito mais fácil, do que o PowerPoint, tá, então, solução para quem tem dificuldade, com o PowerPoint, apesar que o PowerPoint é melhor, tem as transições, que você pode utilizar, tem uma série de recursos, tá, mas quem está com pouco tempo, com pouca habilidade, pode utilizar isso também, então, vou ter escrito, letras grandes ou slides, se possível, leve o seu próprio notebook, passe você mesmo, os slides, já falamos isso, vou correr por causa do tempo, evitar o excesso de ilustrações, poucas linhas por slide, o número de slides, adequado ao tempo, mínimo de dois pendragues, com apresentação, pastas e arquivos, de fácil localização, então, o ideal é que eu trago uma pasta, Natal 2015, mostrando onde estão os arquivos, que eu vou usar, na apresentação de hoje, imprevistos, não interrompa a exposição, se acontecer imprevisto, uma pessoa alcoolizada, um problema, incompatibilidade de software, do computador, falta de energia elétrica, falta energia elétrica, meus amigos, que bom que agora, a gente pode nos recordar, dos tempos, dos cristãos primitivos, que nas catatumbas, as escuras, com tochas, levavam a luz do evangelho, para muitos corações, mas pronto, não é? Já aconteceu, estava lá no santo espírita, agora, a voz, tem que estar possando, para que as pessoas escutem, se for um ambiente, for grande, pessoas embriagadas, crianças, pessoas em transe, então, precisa que a coordenação, leve essas pessoas, para serem atendidas, não é? Celulares tocando, a gente pode brincar, olha, se for para mim, eu não posso atender, então, a gente brinca, mantém o nível vibratório elevado da palestra, diz que acontece com todo mundo, inclusive comigo, já aconteceu, e é verdade, eu dando a palestra, o telefone tocou, e aí, todo mundo olhando, trim, 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 foram ver de quem era o telefone? Do palestrante, então, aproveita e cheque o de vocês, para ver se está no modo silencioso, está certo? atraso na programação, ah, deu um branco, tome uma água, conte uma história, tem uma historinha, né, de backup, olha, eu gosto do Jerônimo Mendonça, eu gosto do Francisco de Assis, tem ali uma, brinca com uma historinha, para você utilizar naquela hora do branco, não é? Hoje, eu vou ter que hidratar a água mais do que o normal, que a gente esteve falando bastante, né? atraso na programação do evento, bom, se for um evento com vários palestrantes, você tem que tomar cuidado, para você não avançar no tempo dos outros, dos outros, então, toda essa cautela, pergunte ao coordenador, olha, eu devo falar com o tempo, estava previsto uma hora, está atrasado, eu falo 45, continua uma hora, e a gente avança um pouco mais, combina com o pessoal do evento, isso aqui, nós já falamos, não ter mesa, ou pouco, isso é muito alto, cacoites, esse é muito comum, qual o mais comum? O tal do Né, uma vez eu fui fazer uma palestra, num centro de um amigo muito querido, um exposto muito querido, e depois que eu terminei a palestra, eu estava falando para pessoas simples, eu usei os recursos de uma maneira mais tranquila, mais leve, e aí quando eu terminei, eu disse, Nazareno, foi muito bom, a gente só precisa fazer uma desobseção nesse Né, porque eu usei muito o Né, então, o mais comum, Né, Tá, com certeza, né, toda a gente fala, com certeza, então, estamos atentos a essas questões também, sotaques muito acentuados, então, é bom que a gente faça um esforço para não ficar tanto, sobretudo quando a gente vai colocar vídeos na internet, pleonasmos, então, as redundâncias, subir para cima, descer para baixo, não é, entrou para dentro, não, não precisa repetir essas questões, o mesmo termo, não é, é falar da doutrina espírita, já falou, olha, porque a doutrina espírita é uma luz para todos nós, a doutrina consoladora, então, tem que ter sinônimos para essas expressões mais comuns, a gente vai conhecer, tá, doutrina espírita, não é, e outras que a gente vai utilizar, pode usar o Né de vez em quando? Pode, pouquinho, pode, enquanto expressão, não pode ficar muito enfático, o Alberto Almeida tem um assim que é, vejam, vejam, é mais sutil, mais diferente do que o Né, vejam, meus amigos, então, gerundismo, então, a gente está sempre utilizando o modo gerúndio, olha, estamos indo, estamos avançando, há orientação da fala correta, que a gente não use tanto gerundismo, galicismos, que são palavras estrangeiras, vem de Galha, da França, para utilizar muito, hoje, há algumas que a gente não tem como fugir, não é, como nós comentamos ontem, pendrive, a gente fala dispositivo de armazenamento, móvel, não, fala pendrive mesmo, é um termo americano, do inglês, mas que todo mundo já entende, já sabe o que é, o importante é que as pessoas compreendam, então, outros vícios de linguagem, independente, não, é independentemente do que as pessoas pensam, sua glúteza está meio amassada, não, está meio amassada, está meia, é que a gente coloca nos pés, antes de vestir o sapato, calçar o sapato, as pessoas soam muito no calor, não, elas soam, quem soa, é o sino, há muito tempo atrás, é comum a gente falar isso, mas o correto é dizer, há muito, ou, muito tempo atrás, ou, há muito tempo, também, é o correto, mas a gente fala, há muito tempo atrás, desde, há muito tempo, e é um erro mais comum, esse aqui, o verbo fazer, quando expressa tempo, ele, fica impessoal, ele fica somente na terceira pessoa, do singular, então, em vez de fazem dez anos, fazem dez anos que eu moro em Natal, não, faz dez anos, faz vinte anos, sempre, na terceira pessoa, não é, como fosse ele falando, faz, ele faz, então, faz dez anos, haviam também, não, havia também, o verbo haver, o verbo fazer, há vinte pessoas, faz dez anos, temperatura de zero graus, não, zero grau, menos chance, menos chances, espero que nossa casa, seja auxiliada, também, a gente escuta isso, não é, não, que seja, auxiliada, pelos participantes, frequentadores, trabalhadores, e sempre, porque sempre será, pelos amigos espirituais, sair para fora, da ré, para trás, subir para cima, temas controversos, alguns, alguns defendem, que não devem divulgar, o nome do expositor, que vai fazer a palestra, eu acho que isso não é o mais indicado, a minha opinião pessoal, não vi nenhuma regra, quanto a isso, então, acho que a pessoa tem o direito de saber, quem vai ser o palestrante, porque algumas, ah, eu gosto tanto daquele expositor, eu vou assistir, ou então, eu vou deixar, então, a gente tem essa opção também, eu acho mais, mais, mais delicado, e mais correto, a gente formar, será que o outro expositor, pode dar autógrafos nos livros, ou fazer dedicatórias, não é, nos DVDs, nos CDs, olha, Chico vivia fazendo autógrafos, nos seus livros, quando era lançado, as pessoas que iam lá, para cumprimentá-lo, como o Divaldo faz, tem gente que acha, que isso é tietagem, que é exagero, eu respeito, mas eu acho que é uma maneira, de estimular, a venda dos livros, e que as pessoas, vão conhecer mais, obras de espírito, e poder, detalhar alguns minutinhos, alguns segundos, cumprimentando o expositor, quer tirar uma foto, tão bacana, a gente, porque é tanto bem, às vezes, aquele expositor, ou expositora, eu acho que é um momento, que não vejo nenhum problema nisso, vendas de livros, DVDs, após o evento, tem casas espíritas, que não permitem, então, tem que procurar, lá na livraria, não se pode nem mencionar, que tem livros, a venda, que o expositor, trouxe livros, a gente sabe, que tem um certo exagero, o expositor, não deixa nada, para a casa espírita, e isso não é, no meu modo de entender, ou mais, quando a gente compra, da livraria, da editora, não fica um percentual, para a casa espírita, porque quando o expositor, traz, também não pode deixar, então, que a gente, mas, eu não estou aqui para julgar, cada um tem suas razões, tem obras sociais maravilhosas, eu não mantenho nenhuma obra social, então, eu acho, prefiro ajudar as casas espíritas, porque eu sei que as casas espíritas, são tão necessitadas, ou mais, do que essas instituições beneficentes, e acho que a maior caridade, que a gente pode fazer, a doutrina espírita, é fortalecer o movimento espírita, realmente, a sua divulgação, essa frase, não é de Emmanuel, o que Emmanuel falou, foi no livro Estude Viva, capítulo 40, ele vai dizer, ele não fala, que a maior caridade, para a doutrina espírita, é a sua divulgação, não é, essa frase, não é dele, se repetiu tanto, que eu acho, que ele não se incomodou, porque Chico, nunca se manifestou contra, ela é antiga, mas, o que ele vai dizer, no livro Estude Viva, capítulo 40, é, o espiritismo, solicita uma espécie, permanente de caridade, a caridade da sua própria, divulgação, isso está lá no livro, psicografado por Chico Xavier, está certo? Opa, vamos acertar aqui, já chega lá, olha o que é que Paulo de Tarso, vai dizer, no livro Paulo Estevam, no diálogo com Barnabé, capítulo 4, segunda parte, psicografia de Chico, Emmanuel, reitora da Federação Espírita Brasileira, poderemos atender a muitos doentes, ofertar um leito de repouso, aos mais infelizes, mas sempre houve, e haverá, corpos enfermos e cansados na terra, na tarefa cristã, semelhante esforço, não poderá ser esquecido, mas, a iluminação do Espírito, deve estar em primeiro lugar, se o homem trouxesse o Cristo no íntimo, o quadro das necessidades, seria completamente modificado, o que é que Jesus mais fez, foi atender pessoas pobres, distribuir cestas básicas, não, foi divulgar a mensagem, as curas eram para chamar a atenção, para a sua mensagem, o que é que Allan Kardec mais fez, organizar a doutrina espírita, começou a divulgar, mas ele teve pouco tempo para isso, só teve 14 anos, desde a idade de 51, até 65 anos de idade, para conhecer, organizar todo aquele material, e começou a viajar, com três maias fumadas, e fazendo uma divulgação muito grande, mas a gente compreender, como é que as limitações também, de cada um, o que é que Chico mais fez, divulgar a doutrina espírita, a tarefa do médium, era o livro, não era as materializações luminosas, não, era o livro, então, mais de 450 livros, e por isso que o Brasil, é o maior país espírita do planeta, graças a muitos, como Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, Batuíra, Caibachuta, Ivone Pereira, e tantos outros, Peixotinho, Jerônimo Mendoza, mas, sobretudo, por Francisco, Cândido Xavier, uma carta viva do Evangelho, o seu exemplo, e a obra, então, os livros, que Chico nos trouxe, não é, vão nos ajudar muito, a divulgar a doutrina espírita, e por isso, o Brasil, é o maior país franco, se Chico, se Chico tivesse nascido na França, a França, seria o maior país para todos, onde é que Jesus nasceu? Na Palestina, lá tem cristianismo, alguns franciscanos, lá vai ter judaísmo, e islamismo, onde Buda nasceu, em Capilavastu, na Índia, tem budismo, não, lá tem hinduísmo, a Índia é 95% hinduísta, Então, não é onde a doutrina nasce, ou onde o seu grande mensageiro nasce, que necessariamente, ela vai florescer, então, o Espiritismo nasce na França, e floresce muito aqui no Brasil, que tem uma missão muito importante, defende Humberto de Campos, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Assim, aplausos, então, tem gente que não recomenda aplausos, não vejo nenhum problema com os aplausos, mas tem estados do Brasil, lá no Distrito Federal, depois da palestra, as pessoas não aplaudem, só se for um evento, fora da Casa Espírita, uma palestra com o Divaldo, aí sim, um expositor convidado, pode ter aplausos. Não é curioso isso? Aqui é assim, ou toda palestra tem aplausos no final? Aqui tem? Aqui não tem. Lá em Fortaleza, toda palestra tem aplausos. Toda palestra. É um hábito social, não é? Não quer dizer. Olha, não é pela quanta... Os aplausos significam o quê? Olha, terminou a palestra, obrigado pela sua contribuição, pela sua colaboração, não é? Então, o pessoal que chegar também na frente da filmadora, tem que lembrar, não é? O pessoal, assim, olha, aqui a filmadora está na frente, pronto, só dicas. Na prática, gente, obrigado se você nos ajudar, porque a gente está nos ensinando as dicas aí, não é? Sobre a filmagem também, não é? Então, algumas locais têm, os locais não têm, eu não vejo nenhum inconveniente comigo contra isso, mas é opinião pessoal minha, tá? Elogios, Chico sempre elogiava as pessoas, Jesus traz tantas mensagens de bom ânimo, mas a gente tem esse pudor, às vezes, exagerado, não é? Por que que não pode levar uma palavra de estímulo para a pessoa? E também chamar a atenção, fazer a correção, trazer uma sugestão, agora, descer a lenha pode, não é? Tomar um movimento espelho, desce, para falar mal, não tem pena não, mas para falar bem, é difícil. Será que não são dois pesos, duas medias? Será que, não é? Não diz a neurolinguística, e tantos outros educadores que a gente precisa do estímulo positivo também para conseguir? Pessoal, a tarefa de exposta não é fácil. Um expostor muito querido de São Paulo, muito dedicado, trabalhador de mão cheia, teve uma época que ele recebeu tanta crítica, quem disse, eu vou parar de fazer a palestra. Ele parou. Foi para um evento com o Divaldo, vamos assistir Divaldo, gosta muito de Divaldo e tal, quando foi cumprimentar Divaldo, ali na hora de autografar o livro, Divaldo disse, fulano, Joana de Anjos está aqui ao lado, e ela está perguntando, por que você parou de fazer a palestra? Não pare! Então, gente, quantas pessoas Divaldo já auxiliou? Deu um recadinho curto ali, naquela hora, para a pessoa ter um bom ânimo. Teve um ano que eu não viajei, eu costumo viajar para o exterior, todos os anos, nas férias, viajo. A esposa quer passear? Não, quer dar palestra. Vamos fazer palestra. Você passeia durante o dia, durante a noite eu faço palestra. Está certo? Aí, vai lá. Concordo. Aí, um ano, eu não viajei. Divaldo não sabia. Cheguei lá para cumprimentar, eu disse, meu filho, você deve viajar. E eu não gosto de viajar, eu gosto da palestra. Viajar eu não gosto, não. É cansativo, eu não gosto. Se pudesse ficar lá em casa, lá na palestra, lá na comunhão, para mim, muito melhor. É uma trabalha. Você deu um trabalho de montar tudo isso e acordar bem cedinho. Não é? E dá trabalho, é cansativo. Podendo estar lá nas praias, não é? A minha esposa foi passear, eu aqui, dando palestra. Imagina. Mas é o que eu gosto de fazer. O que eu sinto mais alegria é poder estar fazendo palestras. Então, a gente vai identificar, não é? Quantas pessoas ele ajudou, quantos grupos espíritas iniciaram graças ao estímulo de Divaldo Fran. e assim por diante, tá? Eventos espíritas pagos, eu precisaria de mais tempo para falar sobre esse assunto. Vamos deixar para o final, para vocês me lembram, se querem falar sobre esse tema, tá? Então, tem temas controversos, não é? No livro Conduto Espírita tem essas ressaltas, ele é a doutoria atribuída ao Espírito André Luiz, discografado por Valro, publicado em 1960. é a décima terceira obra da série André Luiz, composta de 16 livros, divididos em duas partes. A coleção A Vida no Mundo Espiritual e Obras Complementares, né? O Conduto Espírita de Obras Complementares. Dentro da série André Luiz, este é o único livro discografado inteiramente por Valdo Vieira, né? Que a gente sabe que largou o movimento espírita, apesar de ser um método extraordinário, como nós todos sabemos. esse livro, ele é muito bom, mas tem algumas questões que eu acho que não foram muito bem compreendidas. Então, vai trazer algumas orientações interessantes, né? Ele, olha, na introdução do livro, ele vai dizer, olha, o livro orienta qual a postura espírita de adotar diante de diversas situações da vida. Na introdução, entretanto, o autor diverte que este livro não tem a presunção de traçar diretrizes absolutas ao comportamento espírita. tem exceções, são diretrizes relativas, compreendemos com Allan Kardec que, em Espiritismo, foi pronunciada a primeira palavra com quem? Com Kardec. Mas, em face do caráter progressivo de seus postulados, ninguém poderá dizer a última. Então, a doutrina está sempre avançando, a gente ter essa questão também, analisando qualquer obra, a gente ter essa consciência de não ser uma recomendação absoluta de tudo isso. Ele fala, inclusive, das tombolas, algumas casas que não aceitam a questão de venda, diz assim, olha, está lá, acho que é na palestra espírita, que vai dizer que deve-se evitar os petitórios repetitivos, para que não seja confundido como paga a retribuição da assistência espiritual, por exemplo. Algo mais ou menos assim. na época de Chico, que Chico era assediado pelas pessoas na casa espírita, quantas pessoas vinham ali para buscar uma mensagem de consolo, chamadas cartas do além, que raríssimos médiuns têm condição de realizar. Aí a pessoa, se imagine, se alguém ficasse lá na frente, olha pessoal, nós estamos aqui pedindo dinheiro para isso, para aquilo, para aquilo outro, aí quem chegasse querendo uma carta do seu filho, o que ele quer fazer? olha, toma aqui, mil reais, a pessoa ia achar que ela estava pagando para receber o benefício espiritual. Mas quando a gente comenta que hoje de manhã mesmo está dizendo, olha pessoal, a gente está fazendo uma campanha, vamos ter isso, aquilo, outro, será que as pessoas estão entendendo que só vão receber os benefícios dos amigos espirituais se ajudarem financeiramente? Eu nunca vi isso, nunca interpretei assim. A gente tem só essa cautela. Agora, se todo dia o presidente do Centro Espírito ou o coordenador olha, pessoal, está precisando de dinheiro, você tem que ajudar, o movimento espiritual não ajuda, o respeito... Fica até desgastante, não é? Mas a gente fazer campanha de sócios eficientes, como nós vamos ver hoje aqui, nós vamos fazer campanha de sócios eficazes, nós vamos ver aqui no segundo módulo como fazer uma campanha de sócios para dar certo, para ela ser mais eficaz, a gente vai trazer aqui para vocês mais algumas dicas, tá? Então, tem essa orientação e ele fala também tômbola, umas palavras difíceis que a gente não sabe o que é. tômbola é uma espécie de loteria para fins beneficentes como prêmios de objetos, não é? Então, essas rifas, essas bingos, então, como são jogos considerados também jogos de azar, não é? Então, a gente deve evitar isso na casa espírita. O que é que a gente vai sugerir? É que a gente tenha uma boa arrecadação como sócios, outros tipos de contribuição para buscar a autossustentabilidade da casa espírita, para evitar fazer essas questões, essas outras abordagens. Então, jogo de azar, é uma das expressões que está lá no livro chamada tômbola. E a missão dos espíritas, ir depois e levar a palavra divina, aos grandes que a desprezarão, aos eruditos que exigiram provas, aos pequenos e simples que a aceitarão, porque principalmente entre os mártires do trabalho, desta provação terrena, encontrareis fervor e fé. Arme-se a vossa falange de decisão e coragem. Mãos à obra, o arado está pronto, a terra espera, arai, ide e agradecer a Deus a gloriosa tarefa que Ele vos confiou. Mas atenção, entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviaram. Reparai, pois, vosso caminho e seguir a verdade. A mensagem de Erasco no Evangelho do Escundo Espiritismo, capítulo 20, item 4. Bom, aqui a gente terminou essa primeira parte do Disposto Espírita. Tem mais coisa? Tem mais coisa. Não esgotou o tema, mas nós vamos entrar agora já na inovação da divulgação. Vocês já querem fazer o intervalo agora? Não? Não. Já está dizendo que não, porque está tendo aula ainda aqui, não é? Vamos preparar o lanche, estão esquentando o lanche ainda. Hoje tem lanche? Tem lanche? Maravilha, tem lanche. Eu nem lembrava se tinha. Aí o pessoal já fica mais animado. Então, pronto. Agora, tem mais um pouquinho. Vamos começar já a entrar no outro tema. Põe no intervalo. Vocês trazem as perguntas. Tem muita coisa bacana para a gente falar aqui hoje. Vamos ver lá. Então, agora é a parte da inovação e da divulgação da doutrina espírita. base doutrinária. Isso aqui é o que a gente vai apresentar hoje. Então, base doutrinária e bibliografia, ferramentas de comunicações atuais, assessoria de imprensa, como utilizar as mídias sociais, quantas novas mídias, novos meios de divulgação na internet e outros meios, como disponibilizar vídeos na internet, no YouTube, sobretudo, é o mais conhecido, técnicas de filmagem, sugestões para eventos espíritas e novas ferramentas de divulgação. Vejam quanta coisa para a gente ver hoje. Então, primeira base, o Evangelho de Jesus. O que é que ele fala? Como também o Espírito Verdade acabou de dizer, ide e pregai. Ele está perguntando assim, espere que o pessoal lhe convive para pregar. É assim que ele está dizendo? Ide, é para ir e para pregar. Eu fui com inveja, meus amigos, desde nossos companheiros de outras religiões que vão de porta em porta e batê-la. Pois não? Olha, nós somos da igreja, nós queremos perguntar se nós podemos orar na sua casa. E vão levar o Evangelho na casa de muitos corações. E muitas vezes chega uma hora assim extremamente necessária, pessoa estressada, preocupada, sofrendo. Quanta gente sofrendo? E como é que a gente fica? Confortavelmente sentado nas casas espíritas. Então, tem que ir e tem que pregar. Fazer eventos nas praças públicas, eventos para o público leigo, porque a gente está fazendo muito evento para espírito. Está chovendo, molhado, né? Tem que levar a chuva para onde? Para o solo sepe, árido, que precisa daquela seiva do céu para florescer e produzir muito fruto. Então, Jesus não, os apóstolos não ficavam lá esperando o povo chegar lá. Iam e pregavam e morriam decapitados, perseguidos. Vocês conhecem a história toda do cristianismo primitivo. Allan Kardec, o que é que ele faz? Além de todo o trabalho da codificação, vai ter uma revista espírita. nunca deixou de faltar. Todos os meses saiu um exemplar. Durante 12 anos, um gigante homem desse fazia sozinho. Se corrompia com centenas de grupos espíritas. Colocava na revista 50% de assuntos de interesse geral do público, que é o que estava acontecendo no início, e a visão da doutrina espírita. E metade da revista sobre doutrina espírita. levando a doutrina e doses homeopáticas como Bezerra e Vidmenes nos ensinam. Porque muita luz pode ofuscar. A revista é a revista psicológica de estudos espíritas. Não é assim? É a revista psicológica. Então, ele utilizou os termos mais modernos da época. Na época, a psicologia praticamente inexistia. Era ainda muito associada à filosofia. E como a doutrina espírita é filosofia, que é a mãe da psicologia, também, não é? É a revista psicológica de estudos espíritas. Chico Xavier, o maior divulgador do espiritismo, nós já comentamos aqui, e o Brasil, o maior país perdoado. A missão do Chico, o livro, fazia trabalhos sociais? Fazia, precisava. Dizer que era a sua bênção, a sua força, era a caridade. Mas o que ele mais fez foi divulgar. E os escândalos que aconteceram com ele? Porque além de ser um grande divulgador, além de obras extraordinárias, diferentes, na época em que o auge da intelectualidade do Brasil prestigiava a poesia. E este homem, estudando somente até a quarta série, vai publicar, uma pessoa simples do interior, cidade pequenina, Pedro Leopoldo, vai publicar Parnassio de Alentúmulo, dezenas de poetas, dos mais renomados, brasileiros e portugueses, com todo o seu estilo, com toda a beleza, é claro, com a revisão de Emmanuel, para que eles não abordassem o mesmo tema, o mesmo pessimismo como houveram trazido aqui na Terra. Como Augusto dos Anjos, esse anjo também, mas às vezes com temas difíceis, dolorosos. E agora Augusto dos Anjos vai falar de maneira belíssima, mas com toda a riqueza, com toda a beleza que era portador. E tantos outros. o livro espírita tem que evangelizar. Não pode escrever exatamente como ele escreveu, não é? Como muitos outros também aqui na Terra. Tudo ok. Daqui a pouco a gente faz o intervalo. Base doutrinária do Novo Testamento, obras de Kardec, inclusive a Revista Espírita, Opus com a Orientação Centro Espírita, já falamos, Plano de Trabalho da FEB, Federação Brasileira, Manual de Comunicação Social Espírita, uma sériezinha da Federação Espírita do Pará, do Paraná, Desculpe, a FEP, a série Como Fazer, inclusive ela faz aquele programa Momento Espírita, não é? Vocês já devem ter ouvido falar, o trabalho fantástico aquele, levando em CDs pequenas histórias, não é? Gotas, drops, tem vários nomes para a mídia, não é? Cápsulas, e ali no meio das várias rádios, rádios não espíritas, tocam ali Momento, com a música super agradável, e aí uma menção historinha que atrai a atenção do público e a conclusão da Doutrina Espírita de maneira suave, leve. Que coisa linda, que trabalho, belíssimo, merece todo o nosso aplauso, o trabalho da Federação Espírita do Paraná e eles já apresentaram isso na comissão regional, onde nós participamos certa vez, pela Federação do Instituto Federal, não é? Os amigos aqui da Federação do Rio Grande do Norte também estavam participando, a gente viu eles mostrando em detalhes como é que começou tudo, como é que foi feito e eram poucos trabalhadores que realizavam aquele trabalho, o trabalho não era com muita gente, mas com locutor profissional, com equipamento no estúdio, profissional pagavam, né? A Federação do Paraná tem recursos, Lins de Vasconcelos doou uma grande fortuna para a Federação, graças a Deus, e está fazendo um trabalho excelente. Vocês vão para aquela conferência lá no Paraná, que acontece anualmente, são dezenas de milhares de pessoas, 12 mil pessoas, entrada franca, 40 mil nos vários dias, não é? A cada dia, 12 mil. Livro Paulo Estevam, que a gente vai utilizar também, vejam, todo o sacrifício de Paulo para divulgar, do Livro Conduto Espírita, Manual de Apoio ao Planejamento e Organização de Eventos Espíritas, é da Elza Rossi, lá do BRIT, do BUS, que é British Union Spirit Society, é a União das Sociedades Espíritas Britânicas, faz um trabalho muito, tem um livro, esse aqui também está disponível na internet, em PDF, seminário conosco, na Federação Espírita Pernambucana, foi gravado em 2007, está disponível em DVDs, em CDs de MP3, é o MP3G, como eu comentei para vocês, onde a gente apresenta tudo isso, no ano de 2007, não é? e hoje a gente vai trazer algumas novidades, ok? Então, analisar a estrutura atual, é bom que essa parte aqui, é só para vocês conhecerem um pouco mais, como é que é a estrutura e as ferramentas atuais? Bom, nós temos o Conselho Federativo Nacional, que é, é a FEB, não, é a FEB, mais as federativas estaduais, mais as instituições especializadas, então, é o conjunto de todas as federações, e uniões, e Conselhos Regionais Espíritas, lá no Conselho Federativo, né, dirigido pela FEB, que tem a sua diretoria, junto também com as instituições especializadas, que tem um dia a parte, somente para apresentar as suas propostas, seus trabalhos realizados, então, temos a BRAD, Associação Brasileira de Divulgadores do Espiritismo, a BRAME dos Magistrados Espíritas, a BRARTE, olha aí, a arte espírita chegando aí com força total, temos também a Associação dos Juristas Espíritas, a Associação dos Médicos Espíritas, essa que tem feito um trabalho muito importante na divulgação do Espiritismo, sobretudo no exterior, convidando expositores não espíritas, os grandes pesquisadores da medicina, da espiritualidade, vêm para os congressos, e ali atraem o público que também não é espírita, para participar, e ali vêm os expositores espíritas também, trazendo a contribuição da doutrina espírita, de maneira magistral. E ali, muitos desses palestrantes internacionais, já conhecem hoje os livros espíritas, graças aos eventos que foram realizados. Eu coloquei aqui na ordem alfabética, tem aqui a cruzada dos militares espíritas também, e outras instituições estão cada vez mais participando. As federativas estaduais, e quantas entidades parceiras, como o Movimento Brasil Sem Aborto, para o nosso querido Cléber, que nos ajudam em várias frentes importantes, hoje nós temos também o Movimento Brasil Sem Drogas, o Movimento Ativistas da Paz pela Vida, e outras instituições, que estão sempre nos ajudando na divulgação, e quando a gente faz um evento em conjunto, como a União Planetária, que é a Legião da Boa Vontade, e outras, que nos dão muito auxílio, muito apoio, conseguem espaço na mídia, na imprensa, que a gente normalmente não tem, e o evento acontece, porque aí estamos sumando a força dos nossos irmãos católicos, a CNBB, o CONIC, e tudo, em defesa de um ideal comum, por exemplo, contra a legalização do aborto no Brasil, contra as drogas, enfim, assim por diante. Então, as reuniões regionais, onde acontece essa troca de experiências, estão lá nas comissões regionais, que acontecem aqui para vocês, e a Nordeste, tem a Norte, tem a Sul e a Centro-Oeste, elas vão acontecer o quê? Trocas de experiências, nós vamos lá levar, olha, o que aconteceu aqui na região Nordeste? E aí, cada federação vai apresentar as suas novidades, as suas sugestões, coisas novas, para compartilhar, e haver aquela troca de experiências, muito saudável, vale a pena, e a federação, depois que participa, vem aqui para divulgar, convidam as casas espíritas, pena que poucas casas espíritas participam. Não é só aqui, eu não sei aqui no Rio Grande do Norte, mas em toda parte, a participação das casas espíritas pequenas, por quê? Porque a gente está tão ocupado lá com outras coisas, com a distribuição de sopa, com isso, com aquilo, pessoal, nada contra a sopa, importante, como nós vimos Paulo dizer, mas às vezes a casa espírita, Raul Teixeira ensina que ela, tem que tomar cuidado com o trabalho social, porque às vezes o trabalho social fica tão grande, aí, monta lá um hospital, monta uma escola, nada contra, monta um trabalho social muito grande, instituição beneficente enorme, aí os poucos trabalhadores estão tão engajados aqui, que aquilo que é a essência da casa espírita, fica desfalcado. E qual é a missão primeira da casa espírita? É o estudo, a prática, e a divulgação da doutrina espírita. ONGs, o próprio governo, vai fazer todo esse trabalho social também. Aliás, é tarefa deles. Agora, o trabalho de divulgação da doutrina espírita, quem é que vai fazer? Nós temos que fazer. E a gente tem que fazer participar. A gente está jogando as prioridades. hoje, não tem tanta gente no Brasil morrendo de fome, não tem tanta gente, tem muita gente morrendo de obesidade hoje. Não tem tanta gente, não é, sofrendo disso, não. A que as pessoas mais precisam hoje é de esclarecimento, é de fortalecer a fé, para que elas voltem a ter esperança. E a doutrina espírita faz isso, como ninguém. Eu não conheço doutrina melhor do que a doutrina espírita para nos trazer alegria de viver, esperança, e redenção da humanidade. Então, vamos nos focar naquilo que é mais importante. Então, Raul Teixeira diz, olha pessoal, não podemos deixar aquela atividade essencial da casa espírita desfalcada. Vamos fazer o trabalho social, vamos. Mas o que é mais importante? A divulgação, o estudo e a prática da doutrina espírita. Sabemos que a comunicação, temos a comunicação interna, então, para os frequentadores, nós vamos ver aqui vários recursos para isso. A comunicação entre os trabalhadores também, então a diretoria tem que saber se comunicar bem com os trabalhadores, tem que publicar as atas, fazer um resumo do que foi a reunião, divulgar, por que não divulga esse trabalho? Vamos divulgar também, divulgar também a prestação de contas da casa espírita. Tudo isso é comunicação, não é? E a comunicação externa quando a gente vai falar para o público exterior também, que é muito fraca. É muito fraca. A gente tem feito muito pouco isso. Nossos irmãos aí, tem tecostais, que a gente chama de evangélicos, mas eu acho até que a gente é mais evangélico do que eles, porque a gente estuda muito mais evangélico do que eles, às vezes muito mais do Antigo Testamento do que nós. Estão aí com canais, redes de TV, televisão, compradas. Inclusive, no exterior, nos países de língua portuguesa, eles estão lá. Em países como eu jamais imagino, na Áustria, estão lá. Enquanto que nós não temos um programa em TV aberta, um programa, não é uma TV não, é um programa numa TV aberta. que a gente tem? Não temos. Havia, há um tempo atrás, o programa Transição, mas não passava em todos os canais, em todas as cidades, era só em algumas capitais que eles chegavam, muito bem feitos. Mas vejam que a gente, e nós somos a classe que temos maior renda per capita entre todas as religiões, são os espíritas e os judeus no nosso país. E temos a maior quantidade de anos de escolaridade, somos os mais estudiosos, temos mais anos de formação, de graduação, de pós-graduação, de doutorado, de mestrado, está entre os espíritas. E isso está associado à renda. Nós somos quem temos mais renda e a gente não faz quase nada na divulgação. Então, a gente vai falar sobre isso hoje. Aquela parte, inclusive, dos eventos pagos também e da contribuição financeira, a gente vai falar sobre esse tema também, como fazer uma campanha de sócio-eficiente. Criar uma assessoria de imprensa, dar alguém para saber receber os repórteres. Preparar um press release. O que é isso aqui, Nazareno? É um materialzinho todo pronto, impresso, umas pastinhas, para quando o repórter chegar no evento, tem lá, olha o que se trata disso aqui. Tem o material todo, tem um CD com ele, com as informações, com as fotos, para que ele divulgue nos veículos também. Tem que ter gente lá para receber a imprensa. Porque ela vai multiplicar. A gente tem que aproveitar esses canais. E divulgar eventos, eles não se incomodam, Eles divulgam eventos. Eles vão divulgar para os elitismos. Eles não divulgam, não. Mas se disseram, olha, vai ter um evento aqui de Atal. Como houve agora, quero parabenizar a equipe aqui do SED. Conseguiram autodores, adesivos para colocar nos carros. Então, a gente vai numa rádio, não é uma rádio, são várias rádios dentro de uma rádio. Cada apresentador tem o seu programa, tem a sua liberdade. E muitos são simpatizantes da doutrina espírita. Se você pedir para ir lá para divulgar, eles divulgam. às vezes, os maiores de maior audiência vão divulgar. Vão lá na TV, levam o material, levam o expositor para lá. As pessoas vão chegar na sexta-feira, podem chegar na sexta-feira. De manhã, redação tem que ir de manhã. Vai lá na redação, de manhã, leva o expositor, fotógrafo, vai lá, registra, pronto, sai matéria. Nem que seja um tome nota, um recado pequenininho lá. Se você mandar só o e-mail, é uma coisa. Tem que mandar o e-mail, tem que ligar. Será que não tem um repórter lá simpatizante da doutrina espírita? Claro que tem. Às vezes tem chefe de redação espírita. E a gente o pede. Aí ele faz. Tem que pedir. Bater, abrir-se-vos-á, buscar e achar isso. Não é? Então, vamos fazer a nossa parte. Temos contatos com a imprensa, tratar bem a imprensa. Então, tem um curso de assessoria de imprensa que está nesse DVD e nesse MP3G, que foi gravado para vocês. É um curso que o Mericeba, da Federação Brasileira, apresentou. Ele nos deu os slides e eu fiz a apresentação e filmei. Está lá no DVD também, de inovações na divulgação da doutrina espírita. Recepção da casa. Pessoas bem capacitadas. A gente bota um jovem, nada contra, mas um jovem sem nenhuma capacitação. e ali é a porta de entrada da casa espírita. Então, tem que ter uma pessoa. Pode ser um jovem? Pode, porque os jovens têm aquela energia, aquela alegria, a beleza, a juventude. Não tem esse estresse que a gente tem hoje em dia os adultos, mas bem qualificados com os horários e as atividades da casa e assim por diante. Estou falando só do que já existe hoje. Então, divulgação através da arte, apresentação musicais, coral, peças, poesias, artigos, concursos, literatura, vídeos, tem o núcleo de áudio, visual espírita, o Návia. Perguntas importantes. Vai fazer um cartaz? O que vai acontecer? Onde? Quando? Quem? Querem bater uma foto? Você pode bater ela. Para quem é o público que se dirige a esse evento? Às vezes, não é o público em geral. Quanto vai ser a inscrição, se for o caso? Como se inscrever? Tem algum link, algum site para se inscrever? telefones, e para mais informações, e-mail, o site, página do Facebook. Hoje a gente divulga até só pela internet, mas a divulgação tem que responder essas perguntinhas. O que? Onde? Quando? Quem? Para quem? Quanto? Como se inscrever? E às vezes a gente faz um cartaz e esquece de dizer essas coisas. Tem que ter essas questõezinhas. Todas essas perguntas têm que estar respondidas. Quem quiser fotografar, a hora é essa. Vou disponibilizar esses slides para você. Então, isso aqui é um PDF. Isso aqui não é PowerPoint, não. Recebemos, né? E deu para colocar a imagem. Vê lá que eu coloquei Jesus, coloquei a Revista Espírita, e assim por diante. Olha, precisamos ver os avisos, como é que tem que ser feito. Avisos normalmente no final, com uma boa entonação, a pessoa que conheça. Temos que aprender a fazer o cerimonial, do evento, dicas. Isso é fácil, não é? Difícil, né? Fazer o jornal Espírita. Vamos fazer o nosso jornalzinho Espírita. Quadro de avisos, o mural. O mural, quanto menos informação, melhor. Já viram no mural da Casa Espírita? Como é que faz? Cheio de papel amarelado, com mensagem bonitinha. Olha, não é lugar para mensagem. Tira as mensagens, tira tudo. Passou o evento, arranca. Tem que ser uma pessoa responsável pelo mural. Coloca cartazes, coisas coloridas, diferentes, para chamar a atenção do público. E pouca coisa. Quanto mais informação, pior. quanto menos, é mais. No mural, está certo? No mural, então, pouca informação, só aquilo que interessa, é aquilo que está próximo. Por exemplo, muito distante, deixa para colocar mais adiante. Biblioteca, a gente tem que oferecer a biblioteca. Muitas pessoas não têm condição de adquirir os livros. Videoteca também, em muitas casas já tem. Oferece também os DVDs, vidas VHS, ainda existe isso também. Eu conheci muita coisa da Doutrina Espírita, graças à Videoteca da Federação Espírita do Estado do Ceará. Tem mais de 300, tinha mais de 300 fitas VHS de Edvaldo Franco, de Raul Teixeira, não é? Alguns outros poucos expositores, não havia muito material desse tipo veiculado, e a gente começou a melhorar a nossa palestra, de tanto escutar palestra. É uma boa dica também. Escute muito a palestra e vai aprender a fazer palestra. Aprende as brincadeirinhas, e é bom citar também. Raul Teixeira diz assim, Divaldo Franco, fala assado, brindes, cartazes, imagens, cuidado com os direitos autorais. Tem sites que disponibilizam imagens sem direitos autorais, tem que ter essa cautela, é só procurar na internet, são gratuitas. Mensagens, folders, precisamos ter esses dois folders na Casa Espírita, conheça o Espiritismo, e divulgue o Espiritismo, nós já mostramos aqui, no nosso, Clubes do Livro, tudo isso existe já hoje em dia. Celebrar o Dia do Espiritismo, jornais, revistas, anúncios, como fazer anúncios em sites, a gente pode patrocinar uma página no Facebook e dizer, olha, eu quero pagar aqui, e fazer um anúncio no Facebook, e aquele anúncio vai sendo circulado muito mais do que se a gente fizer uma mera divulgação. Lá no Festival de Cinema Transcendental em Brasília, a Associação Estação da Luz autorizou, nós fizemos anúncio lá no Facebook. Colunas, artigos nos jornais, colunas periódicas, o Divaldo tem uma coluna periódica no jornal A Tarde, o jornal mais importante, lá do estado da Bahia, escreve também para o jornal O Povo, lá do Ceará. Allan Kardec vai dizer a importância de mantermos um periódico, uma revista de maior circulação, está lá a doutrina espírita sendo levada também, para quem não a conhece. Revista Espírita, continuar com a publicação da Revista Espírita, Altidose, Escolas Espíritas, tudo isso é muito bom, não é? E a avaliação dos eventos, a gente fazer a avaliação dos eventos, inovações, isso aqui é a nova parte, vai ficar para o segundo módulo, vamos agora então para o nosso intervalo, são 10h35, 20 minutos, mais assim, britânicos, tá pessoal? Senão a gente não vai dar conta de terminar o trabalho, tá? Então, muitíssimo obrigado pelo presente de vocês, a gente retorna então, 20 minutos, são 10h35, 10h55 a gente retorna, Tchau.